Uma viagem no tempo para contar a história e evolução dos videogames. O museu itinerante do videogame traz muitas raridades. Tem a réplica do Brown Box de 1967. Foi dessa caixa marrom que começou a era dos games. Esse foi o primeiro protótipo de console do mundo. Pertinho dele fica o Magnavox Odyssey, o primeiro videogame que foi comercializado. E que tal conhecer o primeiro videogame fabricado no Brasil? A exposição totalmente interativa resgata quatro décadas desse mundo eletrônico contagiante. São mais de 300 videogames de todas as gerações. A evolução dos videogames, o primeiro videogame do mundo que nós temos aqui é o Odyssey Magnavox. Foi lançado lá em 1972. Então aí são 47 anos de história e que nós temos aqui retratado em vários videogames que marcaram gerações nas suas épocas. E a exposição mal tinha começado oficialmente já atraiu muitos curiosos. Sérgio veio com o filho para recordar um pouco da infância e conhecer as novidades. Eu consegui encontrar aqui o meu primeiro videogame, que foi o telejogo. E aí depois eu consegui também rever aqui o Atari e estava mostrando para o meu filho como é que a gente jogava antigamente. Que é totalmente diferente de hoje. Eu acho muito legal porque é bom conhecer novos videogames, porque hoje em dia eu só conheço o PS4, os modernos, né? E o meu pai está aqui me ensinando os antigos. E já rolou até um desafio entre pai e filho. Eu já desafiei ele porque hoje ele consegue me ganhar nos jogos dele. Eu quero ver se ele consegue me ganhar nos meus, né? Desafio aceito? Claro. Já para aqueles que curtem dançar, tem o palco do Just Dance, onde o jogador é desafiado a imitar os movimentos dos dançarinos profissionais. E por falar em profissional, uma das atrações da exposição é o bicampeão mundial de Just Dance. A história desse brasileiro que ganhou o mundo é muito curiosa. De metalúrgico a profissional dos games, acreditem, Diego nunca fez aulas de dança e começou a jogar Just Dance apenas por diversão? O jogo foi presente de uma amiga para ensiná-lo a dançar. Realmente foi uma reviravolta porque todo mundo que eu conheço, todos os lugares que eu conheço, foi graças ao Just Dance e as minhas duas amigas que me presentearam com esse jogo. Então, eu não sabia dançar, aprendi a dançar através do jogo e através desse jogo eu me tornei o primeiro campeão mundial e no ano seguinte eu me tornei o bicampeão mundial. E hoje eu estou aqui com o Just Dance mostrando como é divertido dançar. E olha que o Diego me desafiou a experimentar o Just Dance. Bom, eu até tentei acompanhar, né? Mas não deu muito certo. Mas valeu a tentativa. E além do palco do Just Dance e dos primeiros videogames, os visitantes também podem conhecer os lançamentos. E um dos diferenciais desse museu itinerante do videogame é que os visitantes, além de conhecer a história dos videogames mais raros, também podem jogar esses videogames, inclusive os lançamentos. Eu estou aqui com um dos lançamentos. Explica pra gente qual é esse jogo. Esse aqui é o VR, é da família Playstation. Esse aqui é um óculos de realidade virtual, onde você entra praticamente no jogo, certo? Você vai colocar o óculos e vai se sentir jogando dentro do jogo. Você vai poder ver o ambiente todo ao seu redor em 360 graus, tanto por cima como para baixo, como para os lados. E é lógico, gente, que eu não vou deixar essa oportunidade passar e eu vou experimentar também. Dá licença, rapidinho. O jogo, em realidade virtual, simula um passeio em uma montanha russa com um ambiente de terror, onde é preciso acertar os fantasmas e zumbis. Sentir essa sensação de pertinho é impressionante e dá vontade de não parar de jogar. Então, para quem quiser experimentar, preste atenção. Você não paga nada para jogar. Tudo aqui é de graça. E a exposição vai até o dia 28 de julho, com programação recheada, que terá ainda competições. Além da pessoa vir aqui contemplar os videogames que marcaram a época de cada um, eles podem jogar também. Nós temos vários videogames, tanto antigos como os novos. Então, quem quiser jogar um River Raid no Atari, quem quiser jogar um Pac-Man no Odyssey, um Comic-Con, nós temos o Dreamcast, nós temos o Mega Drive, nós temos o GameCube, nós temos todas as linhas de Playstation, desde o Playstation 1, Xbox One. Então, são vários videogames que o público aí de casa vai se identificar quando vier aqui no Museu de Geogames.